É o que? É que aqui já fica no jeito pra ir embora Pra ir embora, é É, você tem que falar Pensa mãe Tudo bom Você tava fazendo, tava na assistência técnica? Tava com barulho desgraçado Vai trocar alguma peça? É, eu vou trocar o braço De novo? Isso aqui Isso aqui eu perei agora, né? Tá com um ano Mas e aí, tá subindo o braço já, não? Mais ou menos Mas já marcou o dia pra fazer o... Não, fiz um exame ainda Talvez eu apareça de novo Porque falou que não fizeram operar Mas eu caí no banheiro, faz uns seis meses que eu caí É que o banheiro caiu de feio Qual banheiro? O pititico? O grandão, o outro que ele fez Fazia um piso brilhoso Ele pôde um piscascudo dentro do barco e depois eu pôs um liso Aí eu escorreguei Não caí, caí Eu bati o ombro na parede Bati o ombro na parede, sabe? Não caí, caí Escorreguei, bati o ombro na parede Mas o ombro não tava na garantia mais? Não tava nada, o médico falou que não tinha mais nem cura Não tinha mais jeito, não Ah, é? Isso aqui direito, não Isso aqui, vamos cuidar desse Mas a senhora bateu o que operou Não, o outro Que não tinha mais jeito Que ele falou que tinha mais jeito, né? Mas é esse que vai operar? Ou que não tinha mais jeito? Não sei se vai operar, não Ele mandou fazer exame Já fiz ultrassom, já fiz rau-x Mandou fazer essa tomografia Por que eles marcam as coisas de noite, assim? Ah, tá tudo no marco Sei lá, acho que é mais da PD, né? Pra vir pouca gente Ah Já marcando, 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 né? Mas tinha bastante gente lá, não? Não, só eu cheguei E tinha uma mulher lá no buraco, lá do trem Aí saiu, eu entrei Acho que era só na duça Ah Chama aí as pessoas sentadas lá Não sei o que que é Não, que chamou eu Eu estava lá sentada, né? Então, não quero ver comigo, não Aí, se eu pôr o cinto O meu policial pega nós É, que colocaram o cinto, Dona Henice Dona Rosano falando assim Qualquer dia você vai pagar Eu falei, por que? Se eu não pôr o cinto Aí desculpa, gente Eu não estou acostumado a andar de carro Falei pra ela Mas qualquer pessoa Quando não tem costume A pessoa, a hora que senta Já fala, né? Fala, ó, coloca o cinto, hein? Ela põe Ela põe, mas foi Ela largou de falar, por que? Falei, a próxima vez que eu já mudo Você que vai pagar Falei, por que? Se eu não pôr o cinto, opa Tô desanimada de falar pra pôr o cinto Não adianta mais falar Ai, meu Deus Ela neném mãe é bonitinha Eu não ganhei, ó Vai lá ver também Vai lá ver Deixa a mulher, cara Deixa a mulher É? Beijudinha Ai, caramba Nariz dois teus Nossa senhora Agora já tá gordinha O nariz maior que a cara Tá com 12 dias hoje 12 dias Tá com mais grande carninha Mas quando chegou Não dá uma Parece uma peça Aham, pereca Acho ela era gorda na época Nossa Nasceu dois quilos e meio Depois voltou pro dois quilos e quarenta Não sei o que Como é que é o parto? Foi à vista? Foi Foi à vista À vista Quantos quilos? Dois quilos e meio que ela nasceu Olha, a Neusa tá preocupada Quando liguei pra as gotas Então liguei pra ela, né? Liguei pra chefe Não, liguei pra chefe Ela não atendeu aquela cabela Meu Deus, ó Parou Achei Já tô no carro, tô indo Tá jóia, filho Tá, tchau Liguei pra chefe Achei nem tchum Nem tchum? A gente deve me ligar Oi, tia Oi, tia O que a senhora tá querendo? Não, eu quero que você me busque nas costas Ai, meu Deus E a pescaria foi boa ou não? Foi, nada Peguei nada Verdade? Nem pernilongo, nem nada? Ah, pernilongo e mosca As muriçoca Pernilongo quase não tem, não Lá onde é que nós foi Não? Pegou as pirainhas na... É longe ou é perto que a senhora foi? É em Bauru mesmo? É fora, é Tietê Aqui no Bauru não tem Tietê Tem batalha Viagem? Viagem de ônibus Exteriores Foi no ônibus do coisa? Foi no ônibus Tem até cama Só que eu dei tirar as camas essa semana que eu ia fazer uma excursão Aí com a excursão Ah, mas é assim? Dá pra tirar e coisar? É tudo para afusado Fica aí Já fez uma privadinha no ônibus? Não, não tem ainda não Não, isso aí eu não fiz ainda não Daqui a pouco eu vou pôr um vaso lá Não, acho que eu vou pôr mais um banheiro Vendo tomar banho Ah É que pra cagar, tá no mato, caga no mato Já era Aí para Opa, para aí motorista Eu preciso dar uma cagada Eu para mesmo Vendo mijar as coisas, para Ah, mas ali é só pôr um chuveiro ali, mãe Pôr lá de fora, já era Não precisa nem ser lá dentro O durante o que estiver frio, né? Ah, então Eu tenho um balde de chuveiro Ah, mãe, mãe E que nem ele leva esse povo Que nem a senhora pagou alguma coisa? Pagou, gente Eu pago cem e eu, mãe Ah, mãe A senhora não é da gangue? Não é, eu sou da gangue A senhora é a dona Zé Nós andamos com a gangue Que elas pensavam lá a cama Para nós dormir Quem fez uma pra mim Eu dou pra dona Zé Mas todo mundo paga igual Ou a senhora tem um desconto? Não, conforme Se você levar a sua comida Você paga cinquenta reais Só a viagem Só a viagem Agora, se você não pagar a comida Aí você, eu dou uma dona Zé Vai dar cem e eu Dá duas vezes lá duas Não leva nada Só leva a bebida A bebida eu tenho que levar Só o arco É o arco Agora a comida ele dá Agora se quiser fazer o churrasco Também tem que levar Mas ele faz o rango da hora? Nós que faz Ah, só não precisa levar os negócios Não, ele leva tudo Não, eu digo assim Quando a senhora não vai levar a comida A senhora paga Ele leva a comida A senhora só faz É, só nós faz Nós tudo faz Todo mundo faz Mesmo assim A pessoa que vai levar também Leva a cerveja Leva a carne deles E o arroz, feijão Deu tudo por conta dele Agora quem quiser não levar nada Se não quiser levar nada assim Paga cem O churrasco pagou cem E eu sei O senhor falou Ah, comprou um ônibus pra pescar Falei, ô meu Deus do céu Daqui a pouco vai Todo mundo O belelé Eu achei que era Carnição O ônibus é da hora Você viu Achei que não tinha carta Que nem o cara que derrubou A pior é A senhora caiu da perua ali atrás Foi ali Foi na virada ali A senhora não tem trauma Quando passa ali Ah, eu nem sei onde é que é mais Que eu tava Tá a minha zureta A senhora tava lele Daqui Eu tava meia bebinha Ah, é? Não, beba, beba não Eu tava bem, né? Só que tinha tomado Ah, legal Já não fica bêbada, mãe A senhora fica legal Antes a senhora ficava Agora a senhora ficava Não, agora a senhora ficava Só falando mais, né? A senhora tava da hora Fala, a senhora tava da hora Antes eu ficava bêbada pra cair Não, mas a senhora não caiu da perua Porque a senhora tava coisa Não, é porque a porta abriu A porta abriu Abriu, caiu E a miserável da porta Não abre por dentro Não era pra mim cair Ó, foi assim Ó, pra você ver Que grama aqui era É assim, ó Nós devíamos vir Lá da chácara, né? Aí eu arrumou a perua Tudo pra nós A delite Daí depois dá vontade de mijar Falei, não dou Não, não É, eu vou mijar Aí não tô Saí, mas entrou E eu fiquei na beirada Era ela que era pra morrer Era ela Porque se ela caísse Ela morria Não, se ela caísse Ela ia pro vermelho Aí eu como sou uma Um pouquinho mais fortinha Deus falou, não Vai derrubar ela Porque só pode que é Deus Que eu não quebrei nada Saí quicando pra trás Aí eu tirou a roda da perua Pra sair de mim Que eu não vi, né? Aí eu vi, vindo atrás Hã? Eu tava dirigindo a perua, cara Aí eu tô Mas quem que é essa carniça dessa perua? De Salvador Ah, tá Isso abria por fora Entendi Não sei o que aconteceu Que se fosse com Madelaya Eu tinha morrido Você já tinha operado o braço, não? Já, eu tinha operado isso aqui já Eu vou ver se o braço dela tá bom Abre a porta, hein? Vamos ver o que vai acontecer Ai, ai Então, porque eu tinha operado isso aqui já, cara Isso aqui que eu tô mexendo agora Mas o senhor não caiu pro lado do operado Claro que eu caí pra aqui, gente No sinal que eu caí Saí ficando pra trás Rodando Ralou a cara, ralou o ombro Ralou a bunda O joelho Tira um tanto Mas a perua parou perto ou parou longe? Não, parou Parou e, pelo Deus Mãe, que sorte que não vinha um carro atrás O único carro que vinha atrás Ia bem longe de mim E era um bombeiro Ah Era um bombeiro Mas como eu não morri Falou Bombeiro Que vinha o carro dele, né? O carro dele tava vindo lá também Aí eu falei Ai, sou bombeiro Ai, não sei o que Aconteceu quebrou alguma coisa Fica quietinho aí Vai precisar chamar o ambulão Aí eu falei Não, só ralou aqui Aqui, aqui só Aí bom, eu fiquei em casa Eu sou fofinho Não dá que quebrar as coisas Fiquei em casa Aí quando chegou Quando chegou sete dias Eu não tava aguentando A dor na costela Sabe? Porque eu já tinha quebrado a costela Lá no Mato Grosso Sai de cima de um pau Aí tava doendo Aí eu fui no posto de socorro Cheguei lá Tinha um homem lá Que vindo de opressão É brincalhão ele, né? Aí, né? Aí eu falei Aí o pai falou assim Ai, o que aconteceu com o senhor? Ele falou assim Ai, eu caí da perua Eu sofri um acidente Caí da perua Isso aí rolou no meio da rua No meio da rodovia Rodovia, você tá doida? Rodovia Aí eu falei Quanto dia faz? Porra, você tá com sete dias O que você tá fazendo aqui? Um dia já Ele falou pra mim O que você tá fazendo aqui? Era que você tá enterrado Por causa da missa De sétimo dia De sétimo dia O que você tá fazendo aqui? Era pra estar Rezando sua missa De sétimo dia Foi só um teste no meu braço O braço tá bom Eu escapei Tá beleza Ai, mas a costela Não podia respirar Já caiu a vida É, na costela Tem esse problema mesmo Eu caí Fiquei quietinho Falei lá pra ninguém Quase morri E quando respira Os osso aqui Eles meio que abrem Abre e fecha Abre e fecha E a costela tá quebrada Aí quando eu cheguei Aqui em Bauruco Pra fazer uns exames Uma dessas problemas Aí o médico falou Ah, você tem duas costelas Fratoradas Da época que eu caí No Mato Grosso Eu não falei Que te adoro Não, mas ficou o sinal Ficou o sinal Que colou Aí lá no Mato Grosso Foi assim Eu ia pra roça Olha a roça Eu não andava no chão Eu andava pro rio dos pau Com medo Pisar no chão Aí eu pisei Rio dos pau Pisei na forra de feijão E escorreguei Nunca escorreguei Batei a costela No outro lá embaixo Minha, eu fiquei Mais de 20 dias Sem poder falar direito Você nem levantou E eu medo de falar Te adoro me xingar Entrar na E lá o médico Era longe E os outros faziam Coisa de rir Eu segurava Fazia assim Fazia tudo minhas coisas Sem poder respirar direito Você não podia rir Que nem o Papai Noel É, assim doía também Ah é? Daí quando eu cheguei aqui Que eu fiquei sabendo Que eu fiquei com a costela quebrada Quebrou Mas nesse brincadeira aí Quebrou uma ou duas? Duas Duas fratoradas Do lado direito aqui Na perua quebrou mais uma Não, não quebrou nenhuma Não quebrou nada Foi Deus Só ralou mesmo Só ralou Só o joelho que ficou ruim Só estragou a embalagem É Mas depois de sarou Fui trabalhar com a cara Tudo ralado Que ele tinha dado um soco Ai, Deus do céu Nossa Senhora Falei Eu não tenho sorte Morrer de acidente Agora não tem mais problema Se o Coisar no ônibus Não tem como cair pra fora Não tem não O ônibus lá O ônibus é lá Tem a porta Ele tá na porta perto dele Não tem outra pra sair não É Você entra e sai por ali mesmo Eu dirijo caminhão Aqui não tem dois Que dois trailers Entregados Ah É, bitrem que eles falam É Que tem um caminhão Entregado no outro Ele é caminhoneiro Caminhoneiro Ah Diz com a carta dele Mas não tinha que nada Ele já dirigiu Que tem avião Não, dá pra dirigir Diz com o voador já Com essa carta aí Qual é o avião? Ele disse que se for pra dirigir A gente fazia mais um pouquinho De teste Já por aí de avião Categoria Eu acho que é E É E A D Ele dirige caminhão e ônibus É Acho que é essa daí mesmo Então Ele disse mais um teste Nada de avião também Foi avião Você até é doido No chão Nada mais A senhora vai pescar de avião O negócio é onde vai descer Tem que ser que nem aquele avião Da Ilha da Fantasia Que tem aquele negócio nos pés Pra descer na água Pra descer na água Aí os peixes vão tudo embora Aí que o barulho se manda Pô, a senhora vai votar pra quem? Ah, meu filho Você que fala pra quem que eu vou votar Eu não entendo nada Não é assim, mãe Eu vou dar uma dica Não, você tem que falar Fulano é bom É fulano Então o que eu voto Eu não entendo nada, bosta Eu vou votar no mesmo Que eu votei ano passado Quem é? Eu vou votar no Raul Raul Gil? Doutora, Raul Raul Gil Não, Raul Gil não Se o Raul Gil fosse candidato Eu não votava nele, não Raul Gil? O negócio do chapéu Tira o seu chapéu E volta pra sua casa Ó, deixaram o portão Coisado pra nós Eita Ninguém quis levantar Ninguém quer vir no frio, não Tá um vento Eu disse lá O moço falou Nossa senhora Que vento que tá Ninguém me ame Chegamos Agora já vai ter que voltar Pra casa da senhora É, eu volto